Agora eu vou falar, tô preste muita atenção, Bolsonaro, Bolsonaro, agora eu vou falar, Bolsonaro é o cuzão, Bolsonaro, 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 E eu posso botar no meu bolso Então, essa aqui é a escala Então vamo ver se você aqui intercala Aí cala a boca trutão, cê é fraco Te eu tiro da trilha Essa daí de botar no bolso é clichê Os dois vai virar minhas palmilhas Calma no meu bolso, tô mexendo com a bola Com a bola na linha Mano, cê é fraco, dá nem vontade de ir mal com cês Como assim tu quer me botar no bolso? Se assuma seu rima Rima é fraca e eu te coloco aqui no bolso, certo? Agora eu vou falando, agora eu vou rimando na moral, certo? Eu vou falar a verdade e o bolso não fica perto Não fica perto, mano, tá ligado? Eu faço minha rima, toma tiro de parzã Ele fala, assuma, 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 assuma Fiz perro, meu mano, aqui eu sou ridã Olha essa ideia desse cara, tomar tiro de parzã Vai tomar nuca, eu sou a África, nós vive tipo Tarzã Então vai se f***, cê só dá brecha F***-se sua pombra, minha tribo é arco e flecha Agora falo, eu vivo na selva de pedra Eu vou falando pra tu que tua rima é lerda Eu vou falando, eu vou soltando essa moral Tu parece aquele mano da Dona Delícia Calma aqui, é Leonardo? Ei, Leonardo, mano, falo puto Tá ligado, você é Donatello, pega no bambu Então, olha só Ei, ua, e... Ei, uou e... Ei, uou e... Ei, é isso aí, esses dos pleques Aê, aê Cala a sua boca que você tá f*** com soco na boca Arranca esse PIRCE Você tá falando até de Leonardo, sou Leonardo da VINCE Então tá suave, você tá ligado que agora que eu sou verdadeiro Você tá fudindo o rima de esgoto que eu sou Leonardo e eu vim do bueiro, só tira o pandeiro, toma razão. Para no vencedor contra o tribo milhar. É isso. Meu filho da puta. Aqui vocês vão escolher o melhor e depois o menos pior. Não adianta, porque você foi o melhor, parque. Por isso que eu tô levando o bagulho errado, certo? Aê, para no somente para quem gostou da rima do colonial do E.C. Barulho para Flamel. Barulho para Círio. O Círio já tá lá, certo? Barulho para... O Círio foi o menos pior, certo? Aê, barulho para quem gostou da rima do colonial de Z. Barulho para Flamel. É isso, Flamel, faz barulho para o colonial de Z. Gabriel,為ra aiming pra tentar pi 對ratesme ganhar o seguinte. A prazza. Círios de Flamel, bate e volta... Tá geral rendido, tá geral rendido levanta a mão pro ato. Oerson meaningless de bandido. Tá geral rendido, tá geral rendido levanta a mão pro ato. Ei, ei, esse cara começou a batalha, então eu não, ele começou o hack nesse brinde Ele é o Sirius Black, meu mano, só que não trouxe o Enigma do Prince Então agora, mano, sabe que agora sua placa é, Thanks, tá ligado meu parceiro, meu mano Não manda esse porte, Enigma do Prince Enigma do Prince, cês grita pra suporte, tá fudido, eu sou o Sirius, é o Enigma da Morte, ô cuzão Cê sabe né, meu truta, que eu nunca vou dar falha, o bagulho é louco, cê sabe eu passar na valha Eu tô contado desse branco, falando merda e batalha, mas se fudeu, seu arrumado Tá ligado, mano, você falou essa merda, tá ligado meu mano, aqui cê é vacilão Cê falou até que eu sou negrinho, ele ferrou, olha o cabelo do negão Rima de três, dois, um, não tem gol Da hora, literatura, do que adianta ter o cabelo ou a raiz, mas não ter a postura Trutão, pouco pra entender, cê é macho pra falar, mas não é homem pra fazer Não sou homem pra fazer, na rima cê caminha Eu sou o Júlio Verne, literatura de mato em 80 linhas Então, olha meu parceiro, sabe que eu faço frio e você não é ligeiro Aí 80 linha, cala a boca, no rap eu me inspiro Sua raça tá acostumada a matar com 80 tiras Abre os braços, não encaixa no compasso Só que eu faço frio e a vima é verdadeira Realmente tô acostumado a matar na capoeira Então, você é a raciocinão Tá bom, grito de todos para a construção Aí, cala a boca, sinceramente Eu faço freestyle e você tá ligado que você é prago na MC atualmente Fazendo freestyle e você tá ligado que eu mudo a rima e a esperança Cê tá vendo que quando os caras rimam as paquitas dançam? Não é isso que eu ia mandar, mas eu comecei a ir mais consigo Eu quero ter a melhor, parceiro Valeu, meu parceiro, Matalha! Vai se humilhar Valeu, mano, seu soberão Baptizinho,uba, vai se humilhar O que você atrasa moça, bom!